É como se a gente tivesse tanta virtualidade, tanta distância entre a experiência e o que passa aqui, que a gente precisa, de alguma maneira, do excesso para se sentir vivo. É isso que está em jogo em todas as práticas de, sobretudo, compulsão, drogadição e mutilação. O que a gente tem? A gente tem o aumento, isso está em inúmeras estatísticas, sobretudo nos jovens, mas está por aí, a gente tem o aumento do consumo de álcool, de droga, de medicação. Ou seja, a crise dos opioides nos Estados Unidos, a França, Estados Unidos, Brasil, dos grandes consumidores de psicotrópicos, de medicações que alteram a psique. O que a gente está falando? A gente precisa de remédio para acordar, de remédio para dormir, de remédio para fazer sexo, de remédio para comer, de remédio para parar de comer, de cigarro, de remédio para parar de fumar, enfim. O que a gente está fazendo? A gente está pilhando esse corpo. E às vezes a gente está precisando se cortar. A gente precisa da mutilação, do sangue, para sentir. Como se a gente não estivesse vivo. Será que o corpo está um pouco mortificado? Será que está morto o nosso corpo? Será que ele está aí em excesso, coisificado? Será que a gente fetichiza tanto a imagem do corpo e perde o corpo? É esse o X da discussão numa era de um eu ultraimagético. Então, é como se a gente estivesse revestindo esse eu com imagens, lembra o início do olhar, e ao mesmo tempo a gente vai vazando, vai deixando escapar a própria corporeidade. E o que a gente precisa fazer, então? Desenhar esse corpo. A gente precisa... É como se fosse um processo dialético, não no sentido que vá chegar numa síntese interessante. Talvez esteja numa espiral um pouco complexa, como se a gente tivesse recalque desse corpo, criação de um eu imagético. Muito virtual. Aí a gente força essa corporeidade, faz uma camada de um excesso de escritura, um excesso de sensação, desenha, risca, faz sangrar, faz sentir muito. Assim como a gente falou do excesso pela disputa da atenção, quando a gente tinha o pensamento, agora a gente tem também um excesso para fazer vivificar o corpo. E escrever sobre ele. Então, a gente também tem um aumento imenso de práticas de escrita. escrita como linguagem, o cabelo. Você podia, há 200, 300 anos, você podia ter quase o mesmo cabelo a vida inteira. Hoje você tem o quê? Um salão de beleza em cada esquina. Você vai desenhar a unha, você vai cortar, você vai colocar uma unha sobre a unha, colocar várias cores. Homens e mulheres. Trans, pan, gay, bi, tanto faz. É mais um território, é mais um suporte de uma escrita sobre o corpo. Você vai tatuar todas as tatuagens, todos os desenhos. Também é uma prática mais contemporânea. Ela é antiquíssima, mas contemporaneamente ela é massificada e ela é quantificada ao extremo. Então, você vai sempre desenhar sobre si muitos cortes de cabelo, muitas cores, muitos acessórios, a moda, o próprio conceito de moda. É você fazer uma reescrita do seu corpo. Imagina, outono, inverno, verão, alto outono, baixo outono. Então, vamos mudar a tendência, vamos mudar a cor, vamos reerotizar. E, claro, a academia, plástica, toda a indústria bilionária de desenho concreto de um corpo que não é o seu. É um corpo que está mais perto ao ideal do eu. O tempo todo, você está aquém. Qual é o efeito subjetivo disso? Qual é o lugar que a gente concede, então, à subjetividade? é, inevitavelmente, o lugar da frustração. Porque o seu corpo nunca é belo o suficiente, nunca está sarado e perfeito o suficiente. Por isso que você tem a indústria da transformação desse corpo e da plastificação desse corpo. Então, espera aí, esse ângulo não está bom? Então, vamos mudar, gente? Espera aí, vamos fazer aqui, teria que estar um pouco mais, aumentar aqui a mandíbula, a bochecha, o nariz, mais para cá, o dente. Imagina, olha que indústria incrível. Claro, eu estou fazendo alguns, mas nem vou discutir peito, bunda, barriga, enfim. O que a gente está fazendo? A gente está se condenando a um lugar de impotência, de insuficiência. O sujeito é sempre insuficiente diante de um ideal que deveria atingir. para tudo, para o olhar do outro, para o pensamento, para o seu próprio corpo.